Bom, fui alertado a não fazer vídeo, né? Como é que não pode fazer vídeo? Não pode se esforçar. E fazer vídeo é um esforço, né? Ai, gente do céu, não aguento mais ficar parado aqui. Eu quero fazer vídeo pra vocês. A minha orientação é não fazer vídeo, mas a minha vontade é de montar numa égua galopeira e sair correndo pela rua. E daí eu fiquei pensando, que vídeo que eu posso fazer, né? Montei até um cenário aqui, gente do céu. Pra quem não sabe o que tá acontecendo, pra quem não tem Discovery Channel, eu tô infectado, né? Com vírus, que você sabe o que é. E tô aqui de quarentena, não posso fazer vídeo, não respiro direito. E hoje eu percebi que... Não é que hoje eu percebi, faz dias já que eu tô assim. Eu não tô sentindo sabor. Quer dizer, eu não sinto sabor normal igual das coisas. Eu senti que o doce tá menos doce. Então eu gostei, porque eu gosto de doce, adoro doce. Mas eu gosto dos doces que é menos doce. Então parece que o doce ficou no sabor ideal pra mim. E o cheiro também não tô sentindo direito, né? Esses dias eu fui tomar um banho e eu falei assim, não é porque que eu tô doente nessa situação? Eu não vou passar um creme no meu corpo, né? Diz que eu passando bem o creme que vocês deram pra mim, eu não tava sentindo sabor de nada. O sabor não. O cheiro, né? Que eu não tentei comer o creme também. E eu não senti o cheiro de nada. Então eu pensei, qual que é a melhor oportunidade pra eu tá experimentando as coisas nessa situação, né? Porque depois diz que o cheiro e o gosto volta. Mas hoje eu não tô sentindo sabor direito. Então eu vim aqui, coloquei até um boné aqui, né? Porque meu cabelo tá muito feio. Se eu tirar esse boné na situação que tá meu cabelo, vocês vão ter certeza que é o remake da novela que rei sou eu. No caso, eu sou o Ravengar. E tô aqui, gente, com meu sedário em cima da cama, me sentindo finíssima. Isadora Regina. A bandeja da Isadora Regina é uma assadeira velha, daquelas mais safadas que existem, né? Mas tá valendo, gente. Eu vim aqui fazer vídeo pra vocês porque vocês sabem que eu adoro fazer vídeo e... Ai, não aguento mais. Quero fazer um vidinho pra vocês, como quem não quer nada. Experimentando as coisas sem saber o sabor direito. Mas antes, então, se inscreva no canal, gente do céu. É uma pessoa que tá pedindo pra vocês aqui que não tá aguentando mais. Se inscreva. Quem já tiver inscrito, aperta o sininho. Deixa eu virar esse boné aqui. Aperta o joinha também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos experimentar as coisas, fubá? Mesmo sem saber o sabor direito? Bom, primeiro de tudo aqui que eu vou pegar, esse saquinho que vocês mandaram pra mim, tá escrito teriyaki. É bife, é carne. Eu não sabia que vendia carne desse jeito assim no... No pacote, né? Se eu batesse o zóio assim, eu ia achar que era couro de churis só, gente. Pra vocês verem que ele é mais escuro. Mas vamos ver que sabor que tem. Na verdade, coitado de mim, né? Quem sou eu pra dizer o sabor pra vocês? Eu nunca vou poder dizer o sabor exato desse negócio porque o meu sabor tá desviado. Mas, nossa, o cheiro eu já senti. Eu também não sei se é o cheiro normal das coisas, mas já senti o cheiro aqui. Deixa eu ver. Nossa, pera aí. Não sai, tem que abrir melhor. Não tô com força nem pra abrir pacote, porque eu não tô valendo mais nada na minha vida. Não tô valendo uma paçoca na chuva. Ai, abri aqui, ó. Ó por dentro que jeito que é, gente. É cheio de... Corinho de carne, ó. Ó, parece que arrancaram o couro de alguém, colocaram aqui no pacotinho e venderam pra nós. Tem cheiro de linguiça, daquela mais cara. Nossa, juntando água na minha boca. Imagina uma pessoa que é tão lumbiguenta que até com sintoma do vírus, sem sentir sabor, sem sentir cheiro direito, tem água na boca. É muito lumbiguice demais. Então vamos experimentar. Ó, essa aqui é uma... Chilanga do couro de Judas, querida. Não me tira. Vamos experimentar, gente do céu. Ai, eu fico fazendo graça. É já que vai dar febre de vida. Bom, vamos experimentar. Hum, que gostoso. É meio doce. Deve ser o couro de alguém como eu, né, querida? O sangue doce. Hum, eu gostei desse negócio aqui. Tem proteína, caloria, vitamina. É couro de atleta. Nossa, eu gostei desse negócio. Largar a mão de comer bife, querida. Agora eu só vou comer couro. Gente, é gostoso mesmo isso aqui. Ai, nem perguntei. Será que veio dos Estados Unidos? Esse aqui vocês mandaram pra mim de outro país, não foi? Brasil, pelo amor de Deus. Larga a mão de vender linguiça e venda isso. Adorei isso aqui. O próximo é esse daqui, fubá. Eu não sei se tem na minha cidade, mas eu não lembro ter comido. Isso aqui é salaminhos. Ele é 100% salame, só que ele tem sabor de limonada. Deve ser alguém que derramou limão em cima das linguiças dentro da fábrica. Daí falaram assim, vamos vender pra turma, né? Não vamos perder a oportunidade, não. Só abrir aqui, então. Nossa, mas eu tô com o sabor da carne na boca ainda. Tem uma fatia, não vou no meu dente, querida. Bem onde que tá careado. Mentira. Ó, daí é uma linguiçinha, assim. Que linguiçinha não, salaminho, né? Eu não sei a diferença de linguiça, salsicha e salame, querida. Eu sei porque tá escrito no pacote, mas se fosse pra eu diferenciar, eu não sabia, não. Tem um cheiro. É melhor não falar do cheiro aqui que tem, gente. Mas vamos comer, né? Melhor. Deixa eu ver aqui o sabor que tem isso aqui. Hum, que gostoso. Parece uma salsicha, só que mais endurecida. Assim que passaram no limão mesmo. Gente, é uma delícia isso daqui. Mesmo sem sentir sabor, tá gostoso. Que maravilha. E eu gostei. Ai, meu Deus do céu. Como que pode, né? A gente doente tá gostando dessas coisas aqui, mas eu gostei. Nem sei se doente pode comer isso, senhor. Ai, também eu não aguento mais. É só remédio, remédio, remédio. Tem que comer uma coisinha de vez em quando, né, gente do céu? Eu tô com a minha desenteria flor da pele. Deixa eu... Mentira. Deixa eu experimentar isso aqui agora. Isso aqui é um Pringles, né? Que fala, né? É uma batata que quando a gente é criança, a gente não pode comer porque a gente não tem dinheiro pra comprar. O que não quer dizer que a gente tem dinheiro pra comprar depois de adulto também. que a batata continua cara do mesmo jeito. A única coisa que eu prestei atenção é que a batata parece que diminuiu. Quando eu era criança, eu rezava pra Deus, pra algum amigo meu comprar dessa batata e dar pelo menos uma pra mim. Nem que desse o pó pra me comer. Porque ô coisa cara, né, gente do céu? Mas essa daqui, ela é sabor creme e cebola. Deve ser quando você deixa a cebola apartada assim na cozinha uns dois, três dias que ela vai juntando um creme em volta. Não, mentira. Mas eu não sei. É o creme e cebola. Vamos abrir ela aqui pra ver. Quando eu era criança, gente do céu, eu não tinha dinheiro, mas eu tinha tanta vontade de ter essa batata aqui que o dia que o meu amigo comprou, eu pedi a lata. Eu guardei a lata. Fiquei dois, três anos guardando a lata. Porque era uma coisa muito indescritível da minha vida ter comido essa batata aqui, gente do céu. Hum, tem cheiro de batata normal. Cheiro pra vocês verem. Mas vamos tirar uma batata aqui pra daí ver. Ai, tirar uma inteira, né? Nunca come a batata da vida. Quando vai comer, vai comer um caroço, um pedaço. Olha que bonita. Será que é gostosa, gente do céu? Vamos ver o sabor dela. Hummm. Gente, pra quem não tá sentindo o sabor, tá passando bem aqui. Olha que batata gostosa. Como será que faz isso? Olha. Meu Deus. Eu não consegui sentir o sabor direito da cebola. Não sei se foi porque não tem sabor, porque é a minha boca que não é capaz mais de opinar, né? Ai, gente do céu. É tão ruim você não sentir o sabor direito. Eu sou capaz de lembrar um sabonete e falar pra vocês que tá com gosto de bacon, querida. Isso é mentira. Mas não tá tudo perdido também. Pelo menos eu tô achando as coisas gostosas. Nesses dias, a minha irmã passou aqui essa semana pra medir a minha oxigenação, né? A minha respiração, tudo pra fazer os negócios. O que tem que fazer? Tem que fazer o acompanhamento. Ela bateu os olhos e falou assim, ó, aquela laranja tá podre. Você precisa jogar. Gente, eu tô numa situação que eu não tô sentindo um cheiro de laranja podre, querida. Eu posso estar dormindo no meio das laranjas podre que eu tô achando que é cheiro de ursinho carinhoso. Então, mas eu sinto muito algum cheiro. O perfume, por exemplo, eu sinto o cheiro do álcool. Quer dizer, pra beber eu tô prestando. Mas vamos fechar aqui pra nós pegar o próximo, que é essa balinha aqui, uma balinha japonesa que vocês mandaram. Faz dia já que eu tô esperando pra experimentar essa balinha. E eu falei assim, ah, eu vou experimentar hoje, né? Deve ser sabor de morango, não porque eu sei ler em chinês, japonês, ou essas coisas que tá escrito aqui, porque tá um desenho de um morango cor-de-rosa. Deve ser um morango passado. Pera aí. Ó, é uma balinha, vem... É uma balinha, gente. É uma balinha, não tem segredo. Ai, é dura. Qual é que perdeu o dente? Além de tá infectado com o negócio, né? Sai banguela do vídeo demais. Hum, é gostosa. Ela lembra sete belo. Eu acho, né? Não tenho mais expertise no meu sabor. Mas ela lembra um sete belo, bem de longe. É praticamente um dois, no máximo três belo. Mas gostei. Um jogo de gostosa. E agora tem esse aqui que vocês mandaram pra mim. É sortidos de bolacha. Bolacha de tudo quanto é tipo, né? E como eu falei pra vocês, eu não tô sentindo direito o sabor das coisas doces, né? O cheiro das coisas doces. Então, as coisas que é muito doce, ficou mais gostoso pra mim ainda. Porque, né? Eu gosto das coisas que não é tão doce. Então, aqui tá cheio de bolachinha diferente aqui. Eu posso experimentar, que eu vou achar gostoso. Deixa eu ver como que eu abro aqui, meu Deus. Abriu, abriu. Espera aí. Hum, olha. Já senti um cheiro. Eu não sei o cheiro do que é, porque já viu, né? Mas tem um mirabelzinho aqui dentro. Deixa eu experimentar esse mirabel. Vamos ver se ele é crocante. Ah, agora tem microfoninho, ó. Vocês podem saber a crocância, vamos ver. Hum, um sabor de chocolate fraco que tá uma delícia. Agora, gente do céu, o Todd, pra mim, tem sabor daqueles dois chocolatados mais safados do mercado, sabe? Que não tem sabor de chocolate. O Todd tem esse sabor pra mim. Pode colocar duas, três coeradas, pode ficar um tição de preto o meu Todd. Mas eu sinto malemar um sabor de leite achocolatado. Mas tá gostoso, como eu falei pra vocês. Eu não tô reclamando, não. Graças a Deus eu tô com saúde, né? Isso que é o mais importante. A gente pode não ser o estouro da beleza, mas o importante é que a gente tá com saúde. E eu tô recuperando a minha, graças a Deus. E esse daqui, ó, parece um rabinho de porco revirado, né? Esse aqui tem cheiro de... Era pra ter cheiro de chocolate, mas tá com cheiro de manteiga de cacau. Porque ficou mais fraco. Mas eu vou experimentar. Hum, esse tá gostoso também, Fubá. Nossa! Achei uma maravilha esse daqui. A gente que é lombrigueta não adianta, né, gente do céu? E eu tomei uma Ivermectina, querida, que foi de pular pra cima. Dizem que saiu tudo a minha verme, a minha tripa, a minha solitária, a tênia, bichinho, sumi-sumi. Tudo que tá na barriga saiu. Mas eu acho que é mentira, porque não pode. Eu mesmo, depois de ter tomado a tarde Ivermectina, eu querendo comer as coisas ainda. Olha, dá água na minha boca de olhar dentro do pacote. Deixa eu pegar lá mais um. Olha esse daqui, ó. Parece um zóio de porco, com um negócio preto no meio. Vou experimentar esse também. Gente do céu, que delícia experimentar as coisas, né? Mesmo sem sabor. Hum! Isso aqui é uma maravilha também. Meu Deus, tá caindo em cima da cama. A formiga vai vir lember eu de noite. Hum! Tá doido aí. Calma que tem mais um lá. Olha esse daqui, ó. Sabor estrela. Eu não sei que sabor que tem estrela. Apesar que eu acho que eu vou ver hoje, né, querida? Então, uma misturação de as coisas, com remédio. E mais que não era pra eu estar fazendo vida, que era pra eu estar de repouso, eu vou ver estrela no vaso daqui a pouco, querida. Mas olha que bonitinho. Eu preciso experimentar esse, como quem não quer nada, gente do céu. Imagina. Só berra o meu mais tarde no vaso lá. Pera aí. Hum! Que delícia! É um sabor bem suave, fubá do céu. Tudo que eu falar, vocês vêm no dobro, né? Hum! Que gostoso mesmo. Ai, que delícia a gente experimentar as coisas pra vocês. Adorei estar experimentando aqui. Mesmo que eu não tô sentindo sabor, o importante é nós estarmos juntos aqui, né? Tô super feliz de estar fazendo vídeo aqui pra vocês. Tô super feliz de ter saúde pra fazer vídeo, ter língua pelo menos, pra sentir o sabor das coisas, ter guela pra poder engolir. Porque, ai, não é fácil, gente do céu. Mas, graças a Deus, eu não perdi o sabor, assim, de uma maneira que perde o sabor de tudo. Eu perdi mais ou menos. Eu perdi uma noção do sabor. Só não pode a mãe, assim, no caso, ela tá comprando um desinfetante desses da rua, que a hora que eu for beber escondido, eu não vou saber se é o desinfetante ou é o refrigerante. Sabe esses que vêm da garrafa de dois litros? E quando eu era criança, eu dei uma dessa. Só que quando eu era criança, eu sentia sabor. Hoje não. Hoje, se a mãe comprar o bendito do desinfetante, da garrafa verde, da tampa vermelha, e deixar em cima da mesa, e eu chego com sede, pergoso eu beber e falar que tá gostoso ainda. Então é um perigo. Não pode a mãe jamais fazer isso. Mas, assim, eu tô sentindo o sabor mais ou menos. Só tem que diferenciar o que é de comer e o que tá estragado pra não ter perigo, né? Mas, gente, tava uma delícia fazer esse vídeo com vocês. Adorei experimentar as coisas. Muito obrigado pelo carinho do seis, que mandaram essas coisas pra mim experimentar. Eu sei que já tava juntando pelo, já tava velho lá, né? Fazia tempo que eu tava esperando pra experimentar. Mas experimentei. E isso que é importante que eu experimentei aqui pro seis. Obrigado por cada um dos seis que tá assistindo o vídeo, gente do céu. Porque isso é importantíssimo pra mim, ter os seis aqui junto comigo. Desculpe ainda não ter um ânimo pra fazer um vídeo, pra fazer vocês dar risada. Um ânimo pra falar besteirada pro seis, gritar, espernear, pular, ricochetear aqui. Eu ainda não tô com esse ânimo, gente. Eu não consigo. Provavelmente a hora que eu terminar esse vídeo, vai dar uma canseira no inimigo. Eu vou espairecer na cama, né? Vou ficar escarrapachado aqui. Mas o importante é que nós estamos juntos. Esse carinho que nós temos pelo outro é o que me dá força pra tentar fazer vídeo pra vocês. Eu não sei se amanhã vai ter, porque, né? Já viu? Mas o importante é que hoje nós estamos juntos, né? Fubá do céu. Isso que é o mais importante. Eu não sei se amanhã vai ter.